E agora, vamos conhecer os golfinhos. E agora, vamos conhecer os golfinhos. Cada golfinho no submarino tem uma personalidade única. Alguns são jovens e cheios de energia, como o Ulisses, a Yara e a Alfa, que nasceu através de inseminação artificial voluntárias. Every dolphin at the submarine has its unique personality. Some are young energetic, like Ulisses, Yara and Alfa, who was born by a good year artificial insemination. Outros como Amity, Cher e Kobe, são adultos.